blog do acélio Amaral Júnior aí nas redes sociais vamos falar agora com os mototaxistas aqui do 1311 que é um dos mais conhecidos pontos de táxi mais antigos da nossa cidade agora tem um novo preço aí das passagens eu falo com João 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 é João quanto agora está custando agora um preço aí tá bom para as pessoas que querem se mover da cidade para outras ou bairros enfim para o interior tem preço a combinar sim ó o preço é o seguinte nós sobe de 6 a 7 essa corrida mais próxima aqui nos bairros mais próximos é 6 dependendo da distância do bairro mais longe a residencial é 7 é 7 né então agora de 5 para 6 é 5 para 6 as normais mais de perto aí por exemplo nós pegamos uma pessoa ali que do bairro São Francisco que aí para a trilha dela 7 reais 7 reais né a pessoa pega aqui que aí para residencial qualquer um dos 3 residencial roda novo roda novo de um residencial para outro é 10 por interior é combinar agora vamos dizer assim daqui para 17 né outro lugar é combinar né Chimbira 35 dependendo do horário também né João é esse aumento dessa passagem é aumentou por quê porque é o seguinte a gasolina como todo mundo sabe quando a nossa corrida era 5 reais a gasolina era 2 era 2 e pouco hoje a gasolina tá 5 e 7 5 e 6 dependendo do corpo aí nós aumentamos a corrida só 1 a mais certo e o 3 e 11 aqui sempre atento né é sempre nós é que começa ligou ligou chegou chegou aí ó 3 e 11 aí novo preço da passagem é aumento aí da preço de gasolina e também você pode sair daqui mais próximo aqui é 6 residencial certo novo preço da passagem de Godó 3 e 11 Amaral Júnior no lance da notícia